Olá, iniciamos a nova temporada do programa Conexões, trazendo mais um tema relacionado ao meio ambiente e à sustentabilidade. Hoje, com a presença muito especial da professora Lúcia Madruga, atualmente secretária do município de Santa Maria na área da educação. É uma alegria, Lúcia, tê-la no programa de estreia da nova temporada do Conexões. Marta, fico muito lisonjeada com esse convite, admiro muito o teu trabalho, sei de toda a tua trajetória nesta área, então quando a gente é convidada para conversar contigo sobre a sustentabilidade é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma satisfação enorme. E as escolhas também têm esse critério, né? Certamente a gente busca sempre convidar pessoas que têm um reconhecido trabalho dentro dessa área e, certamente, não vamos ficar só jogando confete uma na outra, mas realmente é essa a intenção. Lúcia, tu sempre foste engajada nas questões ambientais aqui na UFSM e agora, como secretária, eu tenho testemunhado, estou participando do Condema, tenho testemunhado que tu tens levado às escolas do município todas essas ações e mesmo essa preocupação da questão ambiental dentro das escolas do município. Vários são os projetos que a gente tem observado, inclusive sendo veiculado pela imprensa, hortas que envolvem a comunidade, ações, por exemplo, nós estamos comentando sobre aquela escola da Chacra das Flores, né? Que a comunidade toda se mobilizou para construir o muro da escola. Então, a gente tem várias iniciativas que a gente toma conhecimento. Agora, muito em novembro, teremos a Feira de Ciências. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esses projetos desenvolvidos nas escolas do município, sobre o engajamento da comunidade, como os pais, os funcionários, dentro deste processo da preocupação com as questões ambientais. Nós temos acompanhado o trabalho das escolas muito proximamente com relação a isso. Tu falaste do Chacra das Flores, né? Aquela escola foi um exemplo que eles mesmos classificaram, né? Do limão ao limonado. Eles tinham um problema com a tela da escola que, seguidamente, ela era furtada e eles, então, encontraram uma solução. Construíram um muro de pneus e o interessante daquela iniciativa foi que a comunidade se engajou inteiramente na proposta da escola. E foi um movimento, assim, de meses de trabalho que a gente acompanhou e percebeu, assim, o quanto este processo todo de considerar a escola um espaço, o locus daquela comunidade para o desenvolvimento das suas competências, dos seus conhecimentos, também é essencial, né? Que é super importante, né? As pessoas perceberem que é seu também, né? Eu me envolver com toda, não só a problemática, mas eu estou usufruindo daquele espaço e ele deve ser da melhor forma possível, né? Isto. Eu acho que essa é a questão, Marta. É a comunidade entender que aquele espaço é dela, né? Que aquele espaço é um espaço que é público, mas o que significa o público, né? O público é meu, eu que estou responsável por aquilo ali também, né? É porque normalmente o que a gente vê é que aquilo que é público não é de ninguém, né? Não é de ninguém, exatamente. Todos vão usufruir, querem usufruir por ser público, né? Mas os cuidados passam a ser sempre para o outro. Para o outro. Nunca é para mim. E isso a gente vê, então a questão ambiental, ela serve muito bem para exemplificar esse descompromisso individual que cada um tem, né? Exatamente. Que deveria, não deveria ser assim. Não deveria ser assim, né? E ao mesmo tempo que caracteriza isso também, é o momento para se buscar as pessoas, né? Nesses movimentos. Então, tu falaste da Feira de Ciências. Esse ano a gente está bastante feliz com a Feira de Ciências, porque ela nos surpreendeu também. O ano passado foram 50 trabalhos, em torno de 50 e poucos trabalhos. E este ano a gente montou uma proposta que é, a gente está chamando de Espaço Educar e Empreender. Então, nós colocamos ali a Feira de Ciências, a amostra pedagógica das escolas e mais uma primeira feira de empreendedorismo. Então, o que aconteceu? O volume de trabalho das escolas nos surpreendeu. Nós temos mais de 200 trabalhos nesses três espaços que serão apresentados nos dias 9, 10 de novembro. E essa construção das escolas é um trabalho que se inicia lá no início do ano, quando é definida a temática da feira, a temática que a escola vai trabalhar. Este ano a gente está trabalhando na feira com a questão dos resíduos. Então, para nós, até está sendo um desafio organizar esse espaço todo. Mas a gente está percebendo que as escolas também estão fazendo esse movimento. E ali, naquele espaço, o Farrezão, onde vai acontecer, ele se transforma num grande laboratório de sustentabilidade, onde as escolas trazem inúmeros projetos pensados, elaborados, e envolvem desde os pequenininhos, da mais, a idade mais tenra dos alunos do município. Então, é muito bonito de ver esse movimento. E, certamente, deixa um legado isso. Claro. Você acompanhou aquele trabalho, outro dia, da Escola São Carlos, que foi apresentado para a comunidade lá, fruto da Feira de Ciências do ano passado. E muitos desses trabalhos, eles envolvem a comunidade onde esses alunos moram. Então, na verdade, tem uma ampliação do resultado bastante significativo. E eu fico muito entusiasmada quando eu vejo, porque a gente vive um momento assim de que as instituições públicas, o ensino público, ele sofre com todo esse contexto que se vive de descrédito. Então, você perceber que essas iniciativas mobilizam a comunidade, entusiasmam as professoras com todas as questões que cercam, eu acho que dá uma alegria de ver que tem esperança. Sim, e sabes que eu sempre digo uma coisa, porque eu sou oriunda da universidade, e acabei estando hoje lá na prefeitura como secretária de educação, onde não desenvolvi a minha carreira. Então, eu sempre digo para todas as pessoas que me rodeiam lá o quanto eu sou agradecida a eles por terem me proporcionado essa oportunidade de poder até transpor um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu ao longo de uma carreira aqui na universidade e que a gente pode estar colaborando lá para que o município também se aproprie disso. Enriqueça a formação, eu acho importante. Lúcia, nós vimos pela imprensa que sete escolas do município de Santa Maria receberam o selo do programa de escolas associadas da Unesco. E foram oito escolas premiadas, certificadas aqui no município, e sendo que sete são escolas municipais e uma escola particular. Então, eu acho que isso é uma demonstração do que nós conversamos há pouquinho, né? Essa busca por fazer um ensino diferenciado, um ensino mais robusto, de qualidade, né? Trazendo outros conhecimentos e uma formação mais ampla do que apenas a preocupação com a sala de aula em si. Exatamente. Então, eu gostaria que tu comentasse sobre essa certificação, o que isso representa para a cidade, para as escolas, e o quanto isso também pode motivar trabalhos futuros. Sim, eu diria assim, ó, isso é o brilho no olho, né? Porque estivemos na semana passada, no dia 15, em Salvador, recebendo essa certificação, juntamente com as escolas. Então, a gente perceber, assim, o brilho no olho daqueles professores que acompanharam essa certificação, é o que nos dá esperança, né? E esse selo, ele vem dentro de um trabalho que a gente vem desenvolvendo já desde o ano passado, quando certificamos uma escola e havíamos habilitado duas para o certificado deste ano. E no ano passado, nós fizemos um grande movimento no município, onde nós trabalhamos saúde e educação, num grande evento que teve como temática as doenças infecciosas. E esse evento, ele é uma das, digamos assim, uma das questões que a Unesco observa, né? Do ponto de vista do movimento da rede, daquela cidade. E como todas as nossas escolas participaram daquele evento, aquelas que nós havíamos este ano habilitado para receber o certificado no próximo ano, foram certificadas agora. Então, isso foi um passo muito grande, representa também dentro da nossa temática uma questão, assim, muito importante, porque um dos pilares da Unesco é a educação para o desenvolvimento sustentável. O certificado, ele, a escola, ela passa por um processo de avaliação, onde ela apresenta um projeto, esse projeto, ele é avaliado no Brasil, depois ele é avaliado em Paris, e ele é enviado em duas línguas, né? Então, ele recebe, a partir disso, a possibilidade de receber esse certificado. Então, foi um movimento das escolas e um trabalho de reconhecimento. O que a gente pensa, assim, a Unesco, parece que está tão longe, é um organismo internacional, está tão perto, porque aquilo que nós fazemos, a Unesco reconhece. Reconhece. Não, e sete escolas. Sete escolas. Quer dizer, na verdade, é um número muito expressivo, além da importância dessa avaliação e da representatividade, que é o selo, são sete escolas. Então, isso é muito significativo, acho que em termos de educação pública, a gente pensar que é possível fazer. Sim, isso é exatamente esse o ponto desse projeto. Quando se iniciou, muitas pessoas achavam que a gente não tinha esse gás. E hoje a gente está comemorando essa grande vitória. Faremos agora um pequeno intervalo e logo retornamos com o programa Conexões. Hoje, conversando sobre educação e sustentabilidade com a professora Lúcia Madruga, secretária de Educação do município de Santa Maria. Não saia daí, já voltamos. Retornamos ao nosso programa de hoje, tratando sobre educação e sustentabilidade com a professora Lúcia Madruga, secretária de Educação de Santa Maria. Lúcia, ao mesmo tempo que a gente se entusiasma com todas essas notícias e observações que tu fizeste no nosso primeiro bloco, a gente também tem uma preocupação porque a gente percebe que a questão ambiental é muito lenta para ser assimilada pelas pessoas. E sempre que eu ouço, eu sempre ouço como justificativa que por ser um processo de educação necessariamente tem que ser lento. Isso me angustia porque a gente percebe que o tempo passa e que a gente não tem todo esse tempo para esperar sabe-se até quando. Outra questão que eu acho importante e que me preocupa neste processo de mudança que é essencial é que a gente vê que quando os alunos estão envolvidos no ensino fundamental, eles têm toda essa mobilização da educação ambiental, dos professores, de projetos, isso a gente percebe praticamente em todas as escolas que isso é feito. Quando os alunos chegam no ensino médio, parece que os interesses, eu não sei se é pela adolescência ou pela escolha de profissão, a própria escola, ela já não tem mais aquela força e também já não desenvolve com tanta paixão e com tanta intensidade projetos dessa natureza. Quando eles chegam aqui para nós, os alunos na instituição, a gente percebe que parece que eles nunca tiveram nada sobre educação ambiental. Às vezes a gente ouve eles mesmos dizendo mas eu não sei separar resíduo porque eu nunca aprendi. Então eu te pergunto, que buraco negro é esse que existe na formação dos nossos alunos que a gente tem uma percepção de que parece que a coisa vai e de repente ela estaciona e de repente ela não vai para frente. E nós percebemos que é necessário que esse processo de alguma forma ele seja ele seja acelerado. Será que nós não estamos educando de fato para a questão ambiental os nossos alunos? Olha, esse ponto que tu colocas é muito importante e ele entra na minha na outra ponta do meu trabalho porque eu como todos vocês você sabe eu sou oriunda daqui da universidade atuo ainda no programa de pós-graduação em administração da universidade e a minha linha de pesquisa e de trabalho no nível superior é a sustentabilidade. E o que a gente percebe? Eu tenho participado já há mais de quatro anos a gente vem reunindo grupos em diferentes eventos da nossa área onde a gente discute a questão da inovação na educação para a sustentabilidade e aí essa questão ela aparece que é justamente o que? A falta do espaço de formação no nível superior porque a nossa formação de nível superior que é daqui que parte toda a consequência social e a formação do cidadão ela não incorporou ela não abraçou apesar de existir legislação que de certa forma obriga a educação ambiental ela tem que estar em todos os níveis é obrigatório é obrigatório existem resoluções federais que orientam isso a gente não incorporou então se você perceber em todas as áreas e eu falo da minha área que é a administração a gente ainda não tem no currículo de administração uma formação voltada para a questão ambiental ela fica diluída nas diferentes disciplinas e aí como cada professor encara que a questão da sustentabilidade é de poucos que estudam essa temática e as instituições elas não abraçam para si né eu tenho uma concepção de que isso teria que vir a partir do próprio plano de desenvolvimento institucional com propostas institucionais para isso né tanto é que quando a gente teve oportunidade de discutir o plano a gente colocou as palavrinhas inovação e sustentabilidade lá na missão lá na visão da nossa instituição por exemplo e isso não é incorporado no processo de formação então cria essa expressão que tu colocas né um buraco negro por quê? porque a criança ela vem recebendo como falei lá na outra ponta eu estou acompanhando do trabalho das escolas e percebendo que estão sendo reconhecidas internacionalmente por isso também né e aqui a gente fica neste vácuo eu acredito que tem muitas questões aí Marta eu tenho uma linha de pesquisa ali na na universidade já tive duas teses de doutorado uma dissertação que aborda a questão da do conceito de universidade verde então é a sustentabilidade dentro das universidades né e a gente percebe que este é um processo que ainda é muito fragmentado não existe essa concepção vamos dizer institucional e eu não estou falando da UFSM estou falando das instituições de ensino superior né essa dimensão institucional que leve a cada curso essa dimensão né onde cada curso tivesse vamos dizer a orientação para que isso fosse incorporado no seu currículo de alguma forma né então se cria essa esse vácuo né porque quando a gente a gente fala na questão ambiental às vezes cursos que vem são da área da saúde é completamente inaceitável e contraditório tu imaginar que tu está formando profissionais para a saúde e as questões básicas voltadas ao meio ambiente elas sejam elas são desconsideradas né então uma separação de resíduos por exemplo né fazer a coleta seletiva separar os resíduos dentro da sala de aula quer dizer incorporar isso como uma prática não só é do cidadão né porque isso vai acabar permeando toda a vida dessa pessoa e é isso que a gente percebe que a questão ambiental ela é considerada uma questão importante mas ela não é vista como estratégica exatamente né ela não é vista como estratégica então se tu fizer uma 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 avaliação todo mundo vai colocar lá no topo aí quando tu analisa mas o que que tá sendo vamos ver como é que isso se reflete isso e algumas pesquisas que a gente fez ao longo dessa trajetória acadêmica a gente constatou assim quando você pergunta você tem consciência de a pessoa responde com alto grau de consciência aí quando você pergunta qual é a sua prática aí ela exato a resposta é então isso é uma coisa que me preocupa muito porque tu percebe assim ó que a educação ela precisa ser internalizada esses conceitos esses conhecimentos eles têm que estar internalizados e na hora que elas que isso não acontece a prática ela se torna ela se torna natural natural exatamente né então assim é uma coisa forçada ou eu vou fazer porque eu tô sendo fiscalizado ou eu vou fazer porque eu vou ser multado né que é na verdade se a gente pensar é isso que a gente imagina é para o regramento é punir né e não deveria ser hoje eu tava comentando em sala de aula com os meus alunos eu digo é uma coisa completamente absurda tu imaginar que tu tá falando desses assuntos que refletem na qualidade do meio ambiente pra todos nós pra si próprio e as pessoas acham que elas estão fazendo obrigação não sei pra quem pra fazer isso né então é isso isso mostra que não é não há uma apropriação de que isso é importante na minha vida na minha saúde na minha felicidade né sustentabilidade também é também é e sempre fica aquela questão de que é do outro a responsabilidade né então a responsabilidade ela é de todos nós exato eu tenho assim um pensamento de que assim a gente percebe tudo isso né que são as nossas questões que a gente precisa discutir precisa sempre estar refletindo sobre elas pra que a gente consiga fazer essa transformação né agora uma coisa que a gente tem observado no Eco Inovar que é um evento que do qual eu faço parte que é do meu grupo de pesquisa da universidade que é o Eco Inovar a gente tem está na sétima edição deste evento e uma coisa muito interessante que vem acontecendo é que a gente tem percebido gradativamente e ano a ano ampliando os trabalhos de outras áreas que não de administração então este ano por exemplo a gente teve das exatas da saúde então os trabalhos acadêmicos sobre o tema eles estão se diversificando e esse espaço que nós criamos na administração num primeiro momento pensando na nossa área ele hoje se consolida como um espaço multi onde várias áreas estão buscando então existe uma vontade de alguém está com vontade de o que nós precisamos nós precisamos é incorporar isso como uma questão estratégica no momento que for estratégico exatamente deixa de ser uma coisa de um grupo como tu disseste do grupo que estuda do grupo que se preocupa do grupo que tem essa né que já incorporou isso que já assimilou já assimilou eu acho que um ponto importante da gente perceber o quanto nós ainda trabalhamos dentro de uma lógica que isso não é posto como prioridade é que dia primeiro de agosto foi estabelecido foi determinado como dia da sobrecarga do planeta então isso significa dizer que nós estamos a partir do primeiro de agosto consumindo os recursos que era para 2019 exatamente já se esgotaram os recursos então assim o nosso modo de vida ele está causando uma sobrecarga que está se refletindo em nas nossas questões cotidianas que é problema de água que é problema de qualidade de solo que é problema do ar quer dizer a gente está vendo os problemas climáticos a gente está vendo que esses sinais demonstram que o planeta está pedindo socorro e nós precisamos fazer alguma coisa somos nós nós que estamos aqui neste momento é que temos que deixar um legado exatamente então essa questão da sustentabilidade dentro dos currículos é extremamente importante né eu sempre falo que a gente deve educar na sustentabilidade e não para a sustentabilidade como se isso fosse uma meta futura não tu tem que fazer agora a prática é que vai é que vai te levar né a essa mudança de cenário então eu te pergunto assim dentro desse contexto todo de sobrecarga dessa carência que a gente vê da formação como que a gente poderia né tu falaste na questão de colocar estrategicamente a sustentabilidade dentro dos planos né mas para que isso seja uma coisa também dentro de sala de aula como a gente poderia trabalhar como a gente poderia sensibilizar outras áreas que às vezes ainda se mostram distantes eu tenho assim eu fico muito feliz quando eu sou convidada o CAL eu tenho desenvolvido com o centro de artes e letras tenho participado de vários eventos arte e sustentabilidade nossa eu chego a me emocionar quando eu recebo um convite porque é realmente eu tenho que enxergar além daquilo que tu faz como atividade principal né é tu perceber que existe uma interação né com outras áreas e que a gente pode construir como que tu acha que a gente pode construir isso de uma forma não tão lenta dentro desse processo que a gente tá tá comentando né dentro dessa perspectiva de pesquisa que eu te falei que é um movimento nas universidades o que que a gente tem percebido assim que uma das questões mais críticas é justamente agora mesmo o meu doutorando terminou a tese dele e ele fez uma pesquisa muito interessante ele foi a vários eventos internacionais e pesquisou pessoas do mundo inteiro que trabalham nessa área e justamente o gargalo é a questão do planejamento então não é que essa questão de tu pensar assim antecipadamente vá resolver toda a questão mas ela é uma forma de nós sinalizarmos que aquilo é importante para as pessoas como nós vamos incorporar se vai ser uma disciplina se vai ser uma atividade se vai ser um programa não sei isso são formatos que de repente até cada área pode pensar a sua possibilidade mas eu acho que assim no momento que você pensa estrategicamente essa questão e considera que ela é essencial para todos e ela é porque nós estamos aí primeiro de agosto já foi delimitado nós estamos caminhando para uma circunstância que vai ser prejudicial às próximas gerações a gente sabe disso agora qual é o próximo passo então eu vejo que uma das coisas que eu penso e até muito pela minha formação de administradora é que a gente tem que efetivamente incorporar isso na estratégia das nossas organizações a gente tem que colocar no DNA das nossas organizações e quando eu falo organização eu falo numa instituição de ensino eu falo em uma empresa eu falo em várias em várias áreas na escola existe um modelo que a gente discutiu a semana passada o modelo do Wilber a gente discutiu numa oficina ele traz assim são quatro quadrantes então ele coloca o interno e o externo o individual e o coletivo então essa questão ela passa por tudo isso é a gente incorporar enquanto indivíduo como um valor mas ao mesmo tempo as nossas instituições criarem sistemas que sejam capazes de dar essa resposta e também a gente pensar que não é uma responsabilidade só minha mas tem uma dimensão coletiva nisso que é interna as organizações e outra que é externa as organizações elas têm uma responsabilidade fora quando a gente fala no coletivo você está falando em organizações então eu vejo assim aqui tem muitas coisas que a gente pode fazer que talvez abreviassem talvez abreviassem porque você colocaria até porque não alguma meta é lógico que quando a gente fala em educação e administração e metas existem sempre algumas restrições às vezes de alguma parte mas eu tenho visto muito isso que eu acho que no momento que a gente planifica e organiza a gente consegue ver algum resultado passa por aí também mas passa pelo indivíduo o indivíduo tem que incorporar ele tem que perceber que aquele serzinho que ele tirou daquele meio daquele ambiente ele era importante ali ele tinha uma função ali né por que que eu vou retirá-lo daqui não é porque eu não gosto dele né que eu vou retirá-lo daqui eu não posso retirá-lo daqui existe um equilíbrio né exatamente na verdade essa visão da circularidade ela é extremamente importante ser incorporada Lúcia nem parece que o programa está terminando ficaríamos aqui durante mais algumas horas com certeza conversando sobre um assunto tão apaixonante com tanto envolvimento quando a gente pensa em educação e sustentabilidade então o programa chegou ao fim e não tenho dúvida que foi extremamente produtivo a nossa conversa com os nossos telespectadores e certamente temos certeza que o trabalho de fortalecimento das questões ambientais né ela está muito mais dentro das escolas do nosso município de Santa Maria e isso eu acho que é importante porque se reflete também na comunidade então queria agradecer a tua presença hoje aqui e certamente em outra oportunidade conversaremos mais sobre esse assunto que nos envolve tanto eu é que agradeço Marta a oportunidade como falei no início esse tema é um tema que me empolga que me apaixona e o qual eu faço questão sempre de atender as demandas e os chamados e deixar assim esse recado de que também passa por cada um de nós cada um tem que fazer a sua parte e a gente sabe que a gente não vai mudar o mundo colocando uma disciplina fazendo um evento proporcionando uma oportunidade para algumas pessoas mas a gente está fazendo também a nossa parte então acho que é um somatório de coisas que vai fazer a gente conseguir transformar esse mundo tão necessário essa transformação Obrigada também pela companhia de vocês e pelo prestígio voltaremos em novembro então com mais um um programa de meio ambiente e sustentabilidade até mais Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti